Salve, salve você guerreiro! Salve, salve você guerreira! Canal historiografando e você passando aqui para anunciar sobre o nosso edital do concurso da Polícia Militar do Estado do Pernambuco. Está lançadinho na praça, está no diário oficial. Dessa vez sim o edital saiu, acabou-se aí com essa angústia, né pessoal? De esperar por tanto esse edital, esperar semanas e semanas e tá aí conforme o prometido, né? Saiu o edital antes mesmo do que nós esperávamos, esperávamos ainda para ontem ou segunda. Saiu hoje, final de semana, sexta-feira. Adia, acaba com esse final de semana aí pessoal. Negócio de balada, de festinha, acabou. Acabou esse luxo seu a partir de hoje. Para você que já vinha se preparando, beleza pessoal, continua focado. Agora você que estava esperando o edital para estudar, esse é o momento. Não perde tempo mais não, viu galera? O canal Historiografando avisa que hoje tem live ao vivo. Lógico, live ao vivo, né professor? Então pronto, hoje nós temos nossa live ao vivo lá no Historiografando Tube, no Instagram. Se você ainda não está nos seguindo no Insta, corre lá no Instagram, tá bom? Que o professor irá fazer live ao vivo. Novamente, não vai dar para fazer live pelo YouTube por causa desse strike sofrido aí pelo Google, tá bom? Então eu vou esperar vocês lá no Instagram hoje. Não tem hora porque eu estou aqui no intervalo de uma sala de aula para outra, tá bom? E nós iremos sim fazer essa live lá no Historiografando Tube. Quero mandar um abração para toda a galera gentil mesmo da cidade de Arapiraca, Alagoas, né? De Coité. Eu acho que deve ser Pernambuco, né pessoal? Os meninos mandaram aqui eu falar o nome deles, mas infelizmente não colocaram a siglazinha na frente se era Pernambuco. Mas eu acredito que seja Pernambuco mesmo, né? A turma de Recife, de Petrolina, de Vitória da Conquista. A minha galera massa daqui da cidade de Exu, Pernambuco também, né? Abração a todos vocês. Os grupos agora estão bombando mesmo, né pessoal? Como se fala no popular. O Ceará em peso está conosco também. Crato, Juazeiro, Barbalha também, Porteiras, Farias Brito no Ceará também. A turma da Paraíba, a turma que sempre nos acompanhou, também está comigo. A galera forte do Rio Grande do Norte, a turma lá da Bahia também. Um abraço para vocês, galera. Não dá para falar o nome de todo mundo porque eu não decoro, mas o carinho de vocês, tá bom? A paciência de vocês está no canal Historiografando. E agora no Historiografando o Tube, tá bom? Vai ser necessário para que vocês logrem um bom êxito aí na aprovação desse concurso. Os demais, as demais cidades que eu não consegui falar aqui, pessoal, peço desculpa, tá bom? A turma de Salgueiro Pernambuco também está comigo. Um forte abraço para todos vocês, galera. Não tem como decorar aqui o nome de todos, todas e todas as cidades ainda, né pessoal? Mas o importante é que você está aqui no canal Historiografando. Forte abraço e até a nossa live hoje, pessoal, do canal Historiografando o Tube. Onde eu irei comentar tópico a tópico as minhas disciplinas de História e Geografia, tá bom? Vamos estar lá no Historiografando o Tube. Não tem hora ainda marcada, mas qualquer coisa, siga-nos lá. Que assim que eu estiver ao vivo, você recebe essa notificação. Forte abraço e até breve, galerinha. Valeu! Forte abraço e até a próxima.